A CATEGORIA A CATEGORIA A CATEGORIA 170! *** Música 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 173, Larissa Ferreira Martins, equipe Clayton Caspar. 174, Juan Afonso e Tarana Cavalcante, senador Vitor Barbosa. 175, Mayara Pereira de Nela, treinadora Débora Mercabel. 176, Gilles Alves Silva, equipe Daniel Alvarez. 177, Tássia Beliz, de Freia Pelé. 177, rato firmiano. Camacho, treinador Bruno Fernandes. Camacho, treinador. 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 Obrigado. 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 Na frente, um menor. 174. 176. 177. 178. 192. 192. 192. 192. 192. 203. 212. 222. Abre a lateral – no clube do corpo, a parede e o cordaureiro. Abre a lateral – a lateral – o final – a lateral – a lateral – a lateral – Obrigado. A categoria vitimol é o classe 1 do palco. Em 5º lugar, o André Cavalcante, equipe Dino Amarosa. Em 4º lugar, Frenta Tolentino, equipe Palco dos Filhos. Em 3º lugar, Cifrano e Camacho, jogador Bruno Fernandes. Em 2º lugar, Tássia Mendes, equipe Palco dos Filhos. Na campeã da categoria vitimol é o Sérgio Nassim. Fisca Hidane, 2003 Chile, Santos Silva. Equipe Dino Amarosa Cruz. Somente os atletas, julga mais um pouquinho, todas as atletas, por favor. Obrigado, atletas. A campeã permanece no palco. A campeã permanece no palco. Em 3º lugar, Cifrano, Cifrano e Camacho. Em 3º lugar, A campeã permanece no palco. Em 3º lugar, Cifrano, Cifrano, Frenta Tolentino,